No município de Mojú, uma dupla foi pega com um simulacro. Eles foram apresentados na delegacia do município. Jones e Mauro se preparavam para cometer assaltos com um simulacro. Agora, eles estão à disposição da justiça. Foi em um cabaré que três mulheres foram presas vendendo drogas, no município de Garapé-Açu. Com elas, foram apreendidos o material para o preparo da droga, dinheiro e várias petecas de entorpecentes. Elas foram levadas para a delegacia do município. Polícia Militar deflagrou, no município de Abaitetuba, nordeste do estado, a Operação Saturação. O objetivo é coibir e diminuir o grande índice de criminalidade no município. Já está preso no município de Salinas, Antônio Cristiano da Fonseca, de 35 anos, vulgo porquinho. Ele é acusado de cometer estupro contra uma menina de oito anos. Em depoimento, porquinho confirmou o crime. Ele foi transferido para um presídio. Desde o seguinte ao começo do início,